O que que aconteceu? O Joker e a Lady Joker jogaram farinha no meu cabelo! Hoje a Lady Joker e o Joker me pagam. Sim, porque a Lady Joker passou dos limites, como vocês puderam ver. Então, é esse o plano. Não acredito nisso! Vela, o que foi isso? O que que aconteceu? O Joker e a Lady Joker jogaram farinha no meu cabelo! Não acredito, Bela, se o penteado tava tão bonito! Bela, corre pro banho. Vai lá, toma um banho, que eu vou resolver isso. Lady Joker, como sempre, fazendo muitas maldades com a Belinha, invejosa. E o Joker, pau-mandado, faz tudo o que ela pede. E ainda, olha só, fizeram aqui uma foto fake do Vinnie Boogie, como se ele estivesse saindo com a Sol hoje, sendo que o Vinnie Boogie tá lá em cima, no quarto, dormindo. Chega! Hoje a Lady Joker e o Joker me pagam. Cansei de ser boazinha. Vocês entenderam, então, meninas? Sim. Vocês são minhas amigas ou não são? Sim, sim, eu sou. Eu não sou, sempre fui. Sim, porque a Lady Joker passou dos limites, como vocês puderam ver. Então, é esse o plano. Bandinha, você vai se fantasiar de pessoa da imprensa. que vai tirar foto deles, vai querer colocar na primeira página do jornal. E você vai lá falar pra eles que várias pessoas famosas e da imprensa vão vir pra inauguração da nossa casa nova. Ótima ideia, lua. E aí eles vão querer vir com certeza e vão querer tirar fotos e ficar famosos. Eles vão fazer tudo pela fama. E quando chegarem aqui, a gente coloca aquele plano em prática. Vamos lá. Até agora estou gostando do que me aconteceu. Olha, tem que ver o cabelo dela. Tem que ver o cabelo dela. Nossa, vocês viram quem vai estar na estreia da casa do Vinnie Buggy, do canal da Belinha. Eu sei, eu sei. O Vinnie Buggy, a Belinha e a Lu. Não, o Neymar e a Virginha. Olha, vão ter muitos famosos lá. Grande coisa. E vai ser um evento só pra convidados. Grande coisa. E eu fui convidada. Olha esse convidado. Porque você nunca viu os dois, né? Eu já vi várias vezes. Você já viu? Eu também vi no Instagram. Olha, vocês viram que vai estar toda a imprensa. Vai tirar foto de todo mundo. E imprensa? Todos os convidados. Imprensa? Imprensa e fotos. Tipo isso. O Google Oys, Léo Dias. Vai sair em todos os lugares. Vocês foram convidados, foi? Eu fui convidada. Eu também fui. Que legal. Chegou pra mim também no e-mail. Chegou no seu e-mail, foi. Ah, então vocês também vão? Claro. Claro, tava lá Lady Joker e Joker. Então eu posso tirar uma foto com vocês lá? Não, não, pode não. E você sabe que eu gosto de você. Tá bom, então depois eu encontro vocês. Tchau, pessoal. Eu até que goste dela mesmo. Tchau, tchau. Tchau, que imprensa. Eu sim. Eu sei, eu preciso ir rápido. Joker, é o seu momento de ficar finalmente famoso de verdade. É o meu momento de voltar. O que será que ele quis dizer? Cara, o estrelado, vamos? Estrelado, tudo pela fama. Tô nervoso. Será que vai dar... Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Conta, vai. O plano deu certo. Vamos entrar cá e vão participar da festa. Blandinha. Eu sabia disso. Eu não posso ser imprensa desse jeito, né? Você sabe o que fazer. Ela tem que procurar contra a roupa. Ela vai botar o meu espaço. Vai lá. Vou procurar. E calma, eu tô nervoso agora. E agindo. O que é que a gente faz? A gente vai agir naturalmente, como se a gente estivesse esperando toda a imprensa. A vigi e a imprensa. Isso. E... Será que eles vão querer tirar foto? Eu acho que vão. É, eles fazem tudo pela fama. A gente vai calar lá na beira da piscina, porque o meu plano vai ser justamente esse. Vem cá. Uma hora depois... A hora da Vandinha, gente. A Vandinha no Rio não vai ter imprensa. Cadê a imprensa? Eles vão chegar antes. Eu acho que vai ficar. Com licença. Quem é essa? Eu não conheço. Quem é essa você chamou? Eu sou da imprensa. É a Vandinha. 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 Por que não? A Mulher da Imprensa. Mulher da Imprensa. Não, tem que ter um nome. É, faz o nome. É, banda. Carminha, Carminha. Banda da Imprensa. Banda da Imprensa. Eu gostei de Carminha. Tá fazendo a Carminha da Avenida Brasil. Boa, Carminha tá... Tá, então tá certa. É, vai lá pra piscina. Vai lá pra piscina. Fica lá na piscina. Nossa, ficou ótimo. Nem a gente recuhaça. 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 Entra assim na piscina. Ah, bom, vai, vai lá. Ai, ninguém avisou que eles chegaram. Pra gente, pra gente não. Eles já devem estar em algum lugar por aqui. Eles já devem estar olhando pra gente. Vamos desfassar, né? É, Dona Carminha da Imprensa. Da Globo. Global. Do SBT. SBT e tudo. E também de todas as imprensas. Todas as emissoras. De TV, jornais. E dos sites de fofoca. Dos sites de fofoca. Amiga do Mel Dias. Sim. É, dos maiores do Instagram. De todo mundo que... Inclusive, eu posso tirar foto de vocês? Não, não, porque a foto tem que ser... A gente arrumado, né? Vai sair na capa, né? A primeira pessoa. Ah, sim. A primeira pessoa irá sair na capa. Deixa eu só entender. Quem tirar a foto aqui na piscina, a primeira foto aqui na piscina... Aí na frente. Vai sair na capa do jornal. Vai ser o mais famoso. O mais famoso. Ó, é melhor. Que esteja bem elegante. A gente vai se arrumar, porque o Neymar tá chegando e ele tira a foto com a gente. É, vamos. Ah, sim. Eu vou esperar por vocês. Um segundo, a gente já vai. Já voltamos. Pra ficar aqui, né? Pra foto? É. Tá. Vem aí, positiva. Mas se chegar outra pessoa primeiro e tirar a foto, é... Infelizmente, eu vou ter que... Mas a gente vai rápido. É, vamos logo. Vamos logo. Eu primeiro. Eu primeiro. Calma, Jô. Tem que ser a gente. Olá, você que é a... Olá. Peraí, peraí, sim, tá, Jô. Calma, Jô, que eu estou mais acostumada com isso. Como é seu nome, querida? Carninha. Carninha. Eu acho que eu já ouvi falar de você. A mulher da imprensa. A mulher da imprensa. A gospe do dia, uma vez, falou de você pra mim. Quem? A gospe. Ah. Do dia. Quem é gospe? Ah, então, carninha, não é que a gente tem que tirar uma foto agora, vai ser que tapa. É, tem que ser os primeiros e tem que estar elegante. Sim, mas você acha que eu estou elegante? Porque eu estou elegante, sim, mas você tem que ser... Eu não vou me ensinar mais pra cá. Por acaso, você está querendo tirar foto? Ah, claro. É bom. Com licença, meu amor. Eu sou a Lady Joker. Ela é a Lady Joker. Eu vou apresentar. Eu sou a Lady Joker. Ah, eu não conheço. Ah, conhece sim, ainda. Não, eu tenho que ouvir falar. Gente, estou. Todo mundo conhece. E esse daqui é o Joker, o meu namorado, que também é um cantor. Que ele não é tão famoso, mas a voz dele é incrível. Você tem que escutar. Quer escutar? Eu canto mais ou menos assim. Vamos lá. E tira logo a foto e grava eu cantando. Vamos lá. Um, dois, três e... E eu quero... E eu quero... E eu quero... E eu quero... E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero... E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo pela fama. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. E eu quero jogar a carinha no meu cabelo. Obrigado.